Música Alunos, pais e educadores cumpriram com o último compromisso antes de findar o ano letivo. Eles escolheram os novos diretores das escolas da rede estadual na Bahia. A iniciativa integra o programa Educar para Transformar, que propõe maior integração das famílias na escola, pela melhoria da educação pública. O secretário da Educação, Oswaldo Barreto, revela que o governo trouxe uma grande novidade nesta eleição. Estamos hoje com a festa democrática da democracia nas escolas. O decreto do governador Rui é que alterou regras desse processo eleitoral. Uma das regras que foi alterada foi a ampliação da participação de pais e alunos. Quer dizer, os pais, a partir dessa eleição, eles têm 15% do peso no processo eleitoral. Eles votam em urna separada dos alunos e os alunos têm 40% de peso. Portanto, alunos e famílias participam com 15% de peso nessa eleição. E professores e servidores com 45%. O secretário destaca que os candidatos aos cargos de diretores escolares fizeram uma prova de certificação. Os eleitos assumem a diretoria nas escolas no próximo ano. Feito um processo de certificação, constituiu de uma prova. É evidente que antes foi disponibilizado o conteúdo em termos de grandes itens que abordaria a prova. Eles tiveram materiais para estudar e tal. E foi feito um processo que se inscreveram 7 mil pessoas nesse processo eleitoral. Nessa certificação. E é uma primeira fase do processo eleitoral. As pessoas, para se inscreverem como chapa, eles têm que ter participado do processo de certificação. E, logicamente, a fase seguinte é a apresentação do plano de gestão para aqueles que foram eleitos. E a assinatura de um compromisso de gestão entre a chapa eleita e a Secretaria de Educação. O presidente da comissão de um dos pontos de votação explica que a participação da família no processo eleitoral também ganha força com a atuação do colegiado escolar, que se reúne mensalmente para colaborar com a melhoria da escola. Um conjunto que a família faz parte nesse processo. É muito, muito importante que a família esteja junto nesse momento, escolhendo a direção da escola. Nesses quatro anos, quem vai tomar conta, quem vai gerenciar toda a escola. Nesse processo aí, a família é fundamental, a importância dela. A merendeira Edneide da Silva é mãe de um aluno da rede estadual. Ela acredita que é indispensável que todos os alunos e pais se envolvam nas eleições. Eu acho que é bom para ver o trabalho dos gestores, se eles fizeram um grande trabalho, e se eles não fizeram para ver a parte negativa e a positiva. Para a estudante Inara Souza, este é um processo democrático muito importante. É uma forma democrática de a gente eleger quem a gente quer na frente do nosso colégio. E aí 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 E aí